A minha terra é vinhais, é terra linda, sem ter igual, e como ela não há mais outra entre os montes de Portugal, toda branca como alveja, por entre os companheiros, oh meninas, joindos, raparigas, muitos mais. Acho que havíamos de mudar, no caminho até Fátima, as razões por que a gente veio até aqui pedir a Nossa Senhora para nos ajudar a chegar lá a bom porto. Então vou te falar, essa conversa não é tua, deves-te me dar encaminhada por alguém porque não estou a reconhecer, desculpa-me. Diz lá, quem está contra ti agora é? Quem é? Eu quero que a gente vá todas juntas nesta peregrinação, que isto é um grupo. E vamos mantê-lo até o fim. Gostei que ninguém é santo. Já volta pouco, vocês voltam para as vossas vidinhas, para não há mais. Boa noite, boa noite Maria. Boa noite minha mãe. Boa noite, boa noite Maria. Boa noite minha mãe. E aí E aí Obrigado.